Na última década, a frota de carros híbridos e elétricos em circulação no Brasil chegou a 50 mil unidades. O setor que cresce a cada ano espera alcançar a marca inédita de 28 mil novos emplacamentos só em 2021. Sabia que esses veículos são considerados o futuro da mobilidade sustentável no planeta? Te explico como eles funcionam. Tá explicado. É um oferecimento. Volvo XC40 com City Safety. Pela segurança de todos. Os carros eletrificados, como o próprio nome diz, são completamente ou parcialmente movidos à eletricidade. Sim, é isso mesmo. Os carros híbridos andam com dois ou três motores. E com isso eliminam ou reduzem a necessidade de queima de combustíveis. Processo que resulta na emissão de gases poluentes, como o carbônico, que é um dos vilões do aquecimento global. Basicamente, os modelos podem ser divididos em três categorias. Os 100% elétricos, que precisam apenas ser carregados na tomada para funcionar. Os híbridos plug-in, que podem tanto ser carregados como abastecidos no posto de combustível e, portanto, funcionam nas duas modalidades. E os híbridos leves, que não precisam ser carregados, visto que o próprio sistema do veículo é capaz de gerar eletricidade. Por enquanto, os híbridos são maioria entre os eletrificados no mercado nacional. Para os automóveis elétricos, o processo de recarga pode ser feito de várias formas. Em eletropostos de carga rápida, que podem carregar em cerca de 40 minutos. Por meio do wallbox, que é um carregador mais potente, que pode ser instalado em casa ou no trabalho. E que permite o carregamento em poucas horas e até mesmo em tomadas residenciais, com cabo auxiliar. Mas, nesse caso, pode levar mais de 20 horas. Dependendo da potência da bateria, é possível alcançar mais de 400 quilômetros sem precisar recarregar. Já no caso dos carros híbridos, em uma tomada convencional de 220 volts, é possível carregar a bateria toda em aproximadamente 2 horas e meia, o que permitirá rodar por cerca de 40 quilômetros em modo totalmente elétrico. A proposta de mobilidade sustentável está entre as principais razões para o crescimento do setor, que de janeiro a abril deste ano bateu recorde de vendas no Brasil. Mais de 7 mil novas unidades passaram a circular no país. 29% mais do que no mesmo período do ano passado. E a expectativa da Associação Brasileira do Veículo Elétrico é encerrar o ano com mais de 28 mil novos emplacamentos. Com forte presença no mercado, a Volvo Car Brasil já é responsável por 25% das vendas nacionais no segmento de eletrificados. Na categoria dos híbridos plug-in, 7 em cada 10 veículos comercializados no Brasil são Volvo. E este ano, a empresa deu um passo importante. A partir de agora, não serão mais comercializados carros que tenham somente motor a combustão no país. Apenas modelos híbridos e elétricos. A meta é que até 2025, 50% das vendas globais sejam de veículos totalmente elétricos. O que reforça o compromisso com o meio ambiente e com o futuro do planeta. Ciente de que a autonomia é uma das preocupações dos consumidores, a Volvo vai instalar mais de mil novos eletropostos em todo o país até o fim do ano. E mais, em julho, será lançada uma plataforma que permitirá a instalação de carregadores em edifícios corporativos e residenciais. Para quem quer viver a experiência de dirigir um eletrificado, a Volvo empresta veículos sem cobrar nada. Acesse volvolovers.com.br Tá explicado? Tá explicado! É um oferecimento Volvo XC40 com City Safety, pela segurança de todos.